Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Civil de Goiás, cumpriu hoje um mandado de internação de um menor de 17 anos envolvido na operação Hashtag de Combate ao Terrorismo nas Olimpíadas. A medida foi tomada depois de se confirmar a participação do adolescente no grupo suspeito de planejar atentados. O Juizado da Infância e Juventude de Goiás foi quem pediu o recolhimento do menor. A Petrobras aprovou a venda do primeiro campo do pré-sal. A empresa tem colocado em prática um programa para reduzir as dívidas e atuar em negócios mais lucrativos. Vamos saber os detalhes ao vivo com Luana Karen, que está no Palácio do Planalto. Oi, Luana. Olá, Renata. É isso mesmo. O Conselho de Administração da Petrobras autorizou a estatal a vender a participação de 66% que tem no bloco BMS8 no pré-sal na Bacia de Santos. O ativo será vendido para o braço brasileiro da empresa norueguesa State Oil. A negociação foi fechada em 2 bilhões e 500 milhões de dólares, sendo que a primeira parcela correspondente a metade desse valor total será paga no fechamento da operação. Essa é a primeira vez que a Petrobras vende um campo de petróleo localizado no pré-sal. Em nota, a estatal informou que está dando prioridade a investimentos em ativos com maior potencial de geração de caixa no curto prazo e com maior possibilidade de otimização de capital e de ganhos de escala. Bom, e aqui no Palácio do Planalto, essa tarde, não tem compromissos oficiais na agenda do presidente da República em exercício, Michel Temer, mas está confirmada a ida do presidente amanhã ao Rio de Janeiro para participar da inauguração da linha 4 do metrô, que vai ligar a Barra da Tijuca ao centro da cidade. A linha 4 vai melhorar o trânsito nas principais vias de acesso aos bairros beneficiados. Diminuir a poluição produzida por veículos e utilizar todo o sistema com uma única tarifa. O objetivo é que a nova linha atenda mais de 300 mil pessoas. Com isso, se espera que cerca de 2 mil carros deixem de trafegar pelas ruas da capital. Ao todo, vão ser seis novas estações. Jardim Oceânico, São Conrado, Gávea, Antero de Quental, Jardim de Alá e Nossa Senhora da Paz serão 16 quilômetros de extensão. Com a nova linha, será possível ir da Barra da Tijuca a Ipanema em apenas 13 minutos. Os programas de transferência de renda do governo federal, como o Bolsa Família, o Auxílio Doença e o Seguro Defeso, cresceram cerca de 1,5% do PIB nos últimos anos, o que representa cerca de R$ 90 bilhões. E para garantir que apenas as pessoas que realmente precisam continuem recebendo benefício, foi criada uma força-tarefa com a participação de vários ministérios para evitar fraudes e desvios em programas sociais. Nós estamos também iniciando um amplo cruzamento de bases de dados, incluindo as pessoas no Cadastro Único, que é um cadastro que tem um registro daquelas pessoas que recebem benefícios sociais. E vamos cruzar essas informações com outras informações do próprio governo, sobre pagamento de outros benefícios, sobre recebimento de salário, de renda. Então, será feito de maneira, digamos, bastante técnica e bastante objetiva, uma verificação das condições para recebimento do benefício. E esse processo de verificação, de avaliação, de checagem das informações, ele não altera o direito de ninguém. É apenas um procedimento administrativo para garantir que as pessoas estejam realmente recebendo o benefício que elas têm direito. Produtores rurais do Rio Grande do Sul que tiveram perdas nas lavouras por problemas climáticos vão ter a dívida renegociada. O Conselho Monetário Nacional autorizou a prorrogação de parcelas vencidas ou que vão vencer este ano. A medida será aplicada aos produtores de soja de municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade pública por causa de chuvas que atingiram o Estado no ano passado. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR.